Já são mais de 11 dias sem uma resposta. Aparecido, vive dias de angústia sem saber o que aconteceu no acidente que tirou a vida da companheira dele. A técnica em enfermagem, Rosineide Cosme da Silva, de 47 anos, morreu atropelada possivelmente por um caminhão. Na BR-153, a vítima caiu, se desequilibrou e acabou sendo atropelada. Já o marido questiona essa versão. Não acredito, e pelo que eu vejo aqui, não foi, ela caiu sozinha. Eu já andei com ela várias vezes, e ela conhece bem a estrada, porque tem 22 anos que ela trabalha no hospital. Então, eu não acredito que ela caiu sozinha. Rosineide deixou duas filhas. Ela trabalhava há mais de 22 anos no mesmo hospital, e sempre que chegava no trabalho, avisava o marido. Mas no dia do acidente, Rosineide não ligou, e logo, Aparecido achou estranho. Minutos depois, ele seguiu o mesmo percurso que a mulher sempre fazia para ir ao trabalho, e encontrou ela morta no meio da rodovia. O irmão da vítima também não acredita que ela caiu sozinha. Caiu sozinha não, saiu o cara que derrubou ela e fugiu. Eu queria saber quem foi esse cara, que eu quero justiça, sabe? E derrubou ela, que não prestou socorro, sabe? O marido da técnica em enfermagem acredita que as marcas na moto mostram que Rosineide pode, sim, ter sido atropelada antes de cair na BR-153. Ele pede que qualquer pessoa que tenha visto o acidente ajude a polícia a esclarecer o que aconteceu. Aparecido, viveu oito anos ao lado de Rosineide, e diz que não trabalha há quase dez anos por causa de um problema na coluna. E era a Rosineide quem sustentava a casa. Ela que me sustentava, e ela falava sempre, toda a vida. Desde quando nós a juntou, eu expliquei a minha situação. Ela falou, ó, vou zelar de você do jeito que sua mãe zelou de você. Porque quando ela chegava aqui, achava a casa, você vê, que a casa está limpinha. Ela chegava, arranjava a casa limpinha, comidinha pronta, roupa lavada que eu lavava. Agora, quando eu ia fazer meu bico, aí sim, que eu mexo com pintura, né, que é um serviço leve, eu aguento. Mas serviço pesado, de pedreiro, eu não aguento. Fiz o dela aqui, porque era devagarzinho. A concessionária, que administra a rodovia, disse que no local do acidente não tem câmeras de segurança. Mas na rodovia, existem várias outras que podem ajudar a polícia. Sem saber agora como vai fazer para viver sem a companheira, Aparecido pede justiça. E que a polícia descubra o que aconteceu e quem atropelou a técnica em enfermagem. Se alguém viu, me ajudar, pelo amor de Deus. Porque, mano, eu tenho mais assim, um sossego mais ou menos. Porque se você saber de nada, você não tem sossego pelo que aconteceu.